Aí, tá pensando em comprar uma biquinha usada e não sabe o que ver na bike? Ó, esse vídeo vai ser insano aqui com várias dicas da hora, com certeza que vai te dar um norte pra você tá comprando a melhor bike usada, beleza? Se esse vídeo aqui ajudar, você compartilha aí e vocês que já deixaram o likezão aí, muito obrigado, mano. Tamo junto, galera. Deixa o comentário de vocês aqui, quais são os pontos que vocês costumam ver aí na bike usada. É bem complexa essa informação, é como se você fosse comprar um carro, né? Praticamente, então tem muita informação na biquinha. O mercado da bike tá tão em alta que em algumas lojas não está tendo bike pra vender. Então a galera tá aproveitando essa oportunidade e vendendo as bikes bem cara. Mas como que a gente sabe qual é o valor certo, justo aí, pras bikinhas usadas? Bom, vamos fazer um cálculo bem simples que eu uso como base aqui. Quando a bike sai da loja e é uma bike de marca, essa bike automaticamente já perdeu 20% do valor dela. E quando é uma bike usada, ela já perde aí mais ou menos de 30%, 40% dependendo da sua conservação. E no caso de uma biquinha zero da loja, mas que não é de marca, essa biquinha perde aí automaticamente, a hora que sai da loja, 30%. No caso de bike usada, vai ficar aí algo em torno de 50%, 40% do valor dela de zero. Um dos pontos mais fáceis e mais práticos aí de identificar a conservação da bike, na maioria das vezes, está na estética da bike. Então a primeira coisa, já dá ali uma olhada na estética da bike, se são riscos naturais de bike de uso ou se é um risco de relaxo. Tudo riscado, isso mostra aí que o cara não dá a mínima atenção pra bike. Isso aí também, imagina, se ele não dá a mínima pra estética da bike, você acha que ele vai dar a mínima pro que tá dentro da bike? A probabilidade que dentro dela possa estar muito ruim, mas isso às vezes também não, tá? Às vezes o cara pode não ter um cuidado da hora e danificar a bike mais externamente do que internamente. Essa dica é uma dica bem complexa que vai te dar um norte insano, então compartilha aí, fechou? Tamo junto, hein? Então a primeira coisa que vocês fazem aí é dar uma olhada na estética da bike pra ver como que ela tá. Olha tudo, olha banco, manopla, guidão, tinta desgaste natural, quadro, vê tudo dessa parte aí. Isso aí já vai te dar um norte. Ao mesmo tempo que você estiver olhando isso aí, você já precisa ir ali procurar lance de trinco ou alguma coisa assim e pergunta pro cara se ele já sofreu alguma pancada, alguma coisa assim. Tenta ver ali mais ou menos o alinhamento da bike, alinhamento das rodas. Vai nas manetes do freio, aciona elas, vê o funcionamento, tenta identificar ali como que é um funcionamento de um freio hidráulico. No caso dos pneus de mountain bike, a maioria desses pneus, escravos lateral, não quer dizer que o pneu tá bom não, tá? São escravos do meio do pneu que mostra ali a sua durabilidade, a sua vida útil. Também dá uma olhada na volta do pneu pra ver se não tem nenhum rasgo. Coloca a mão no garfo e gira a roda. Isso aqui é pra gente sentir a vibração do cubo. Quanto mais vibração tiver ali, mais indicação de que o cubo tá com problema. Só que é o seguinte, essa parte ela é complexa porque tem às vezes até uns cubos novos que ele faz vibração. Entendeu? Então você precisa entender aí a vibração que ela faz ali. Quanto menos vibração tiver, mostra que o cubo ali já tá bom. Aí você dá uma giradinha ali no pé de vela. O pé de vela é pra correr livre, vê se ele não tem folga, vê se tá tudo perfeito. Veja o funcionamento das alavancas, o funcionamento dos câmbios. Balança o câmbio pra ver se eles não tem folga, vê se eles não tão comidos, se tão torto, alguma coisa assim. Só que pra fazer esse tipo de teste, vocês vão precisar dessa ferramenta aqui ó. Que é o verificador de desgaste de corrente. Essa ferramenta, ela mostra três estágios da corrente. Corrente nova, corrente na hora de trocar e corrente muito velha que tá comprometendo sua relação. Se ela não entrar, mostra que a corrente tá nova. Se ela entrar justo, mostra que tá na hora de trocar a corrente. Se ela entrar aí e ficar com folga, mostra que já passou aí da hora de trocar a corrente. Vê também se não tem raio quebrado, dá uma apertada em todos os raios, vê o alinhamento da roda. Depois você vai lá na pastilha do freio, vê como que tá os desgastes da pastilha. Aí você pega a bike pra dar um rolezinho. O que você vai precisar fazer nesse rolê? Usar todas as marchas, de preferência em RPM alto, em RPM baixo. Forçando, fazendo uma subidinha aí. Na descida você vai usar no freio, jogar a bike pra um lado, jogar a bike pro outro. A intenção é de torcer a bike pra ver se ela vai fazer algum tipo de barulho. Dá uma esfreiada bombeando meio forte, cuidado pra não cair também. Só pra testar os freios ali, ver como que eles estão. E por último, você dá um rolê com a bike sem as mãos pra ver se a bike tá puxando pra algum lugar. Se ela estiver puxando pra qualquer lado, tem dois problemas aí que precisa de bastante atenção. Pode ser mecânica errada e se corrige ali mexendo no guarda-chuva da roda. Você faz o realinhamento da bike e tem a torção aí por batida ou pancada, alguma coisa assim. Tanto no garfo quanto no quadro. Se for esse tipo de mecânica, aí você precisa ficar muito com o pé atrás. Porque esse tipo de mecânica você não vai conseguir recuperar. Você precisaria ali de um gabarito. Então, esse tipo de bike não compensa. Por quê? Porque essa bike que você não consegue andar sem as mãos nela, quando você vai fazer a curva, pra um lado ela é mais lerda e pro outro lado ela é mais rápida. Ou seja, ela é duas bikes diferentes pra cada tipo de curva. No final das contas, você não consegue encaixar ali qual é a sua curva perfeita. Às vezes, você fala, pô, eu faço curva melhor pra esse lado. Não, é que às vezes a bike tá melhor alinhada pra esse lado, entendeu? Olha que doideira, né, galera? Onde a mecânica chega. As bikes estão crescendo tanto que é necessariamente obrigado você ter a nota da bike. Que se caso aconteça algum furto, alguma coisa, você consiga recuperar essa bike, mano. Você perder a bike, perdeu. Já era, você não tem como provar nada, beleza? E também, isso não é de furto, né, velho? Fechou? Ó, compartilha aí, mano. Se te ajudou mais sobre mecânicas de bike, eu tenho um grupo de assistência do WhatsApp, onde eu ajudo a galera lá que tá afim de aprender a mecânica, beleza? Tá aqui na descrição e tá aqui também as minhas redes sociais. Deixa o likezão, hein? Agradeça a galera que tá ajudando o canalzinho aí com o Pix. Muito obrigado, galera. Que Deus retribua aí, ó, infinitas vezes vocês, meu mano. É nóis, hein? Se quiser ajudar também o canal com o Pix, vai tá aqui na descrição, galera. Fortalece nós lá, hein, mano? Tamo junto.